O que diferencia os imitadores de Alves Presley, The King of Rock, e o Helder é o talento. O talento à perfeição, a voz, que não é escarniçada, não é aqueles imitadores que se esforçam e não conseguem lograr o seu objetivo, usando roupas muito desgastadas, parecem compradas debaixo de algum viaduto da vida. E vocês notam o primor, o cuidado profissional que o Helder toma com a sua estampa. As suas roupas são bordadas profissionalmente, com material de qualidade, e ele se dedica a si mesmo. Ele se dedica aos seus convidados. Então, um show de Helder é realmente reviver, é hoje. Boa sorte, meu amigo.